Salve galera, aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo de Pancake Protectors, o jogo da Pancake Swap, que paga uma grana legalzinha a cada temporada. Então vamos lá, desde o último vídeo que eu botei aqui no canal, dois, três dias atrás, eu fiz algumas alterações na conta, né, e vou dar uma falada pra vocês rápida aqui com relação a build. Testando na Piccolo Arena e no PvP geral, né, que tem, eu peguei aqui na Piccolo Arena hoje o Gold 3, porque eu só jogo um dos turnos, eu não jogo da parte da noite, saudade do dia. E aí, eu percebi, né, junto com os amigos meus, a questão da build pro Free to Play. Então eu já comentei no outro vídeo a respeito do Riot Zayalot, o quão ele é o P, por conta do escalonamento dele de passivo. Só que tem alguns fatores que dá pra se melhorar na questão dele, e vou falar sobre a composição que eu resolvi fazer no final, na minha conta, qual vai ser a minha build final disso daqui. Então vamos lá, é, a gente tem três tipos de heróis que são acessíveis, né, pra Free to Play, e o heróizinho de cash padrão. Então vamos lá. Na build de fogo, ela é uma build muito boa, tá, só que eu não considero ela a melhor build do jogo, porque ela é uma build como se fosse de dano por segundo, e escalonamento de buffs, né. Então, por conta disso, ela é uma build que demanda um pouco mais de tempo, e isso não é muito bom no quesito tal é a defense como build única. Tem muita gente que consegue fazer muita coisa com a build de fogo, só que ela não é mais interessante pra mim. Ela tem como carries principal o Eternal Flame e o Solar Guard, Solar Guard é mais que o Eternal Flame, e é nesse esquema de burn e dano por segundo. com um suporte como a War Godness, que é a que eu tenho aqui, que dá o buff pra galera do grupo inteiro. O que é que você vai tomar como requisito pra você pegar e fazer a tua build? O que é que você vai tomar como padrão pra você tomar aquela decisão de qual time que você vai fazer? Quando você vê nos heróis, eles vão ter alguns status das skills deles. Esse A, ele representa o ataque básico, o S representa a ultimate, e esses dois P's aqui são de habilidades passivas, certo? Então, você vai fazer isso de acordo com o tipo de gameplay que tu gosta. Se é o tipo de gameplay que você gosta de chegar lá, executar e pronto. Se você gosta de gameplay puxando mais pro late game, o escalonamento do time de fogo é bem legal. Ou se você gosta de ter mais controle de grupo. Aí você vai tirar isso como base em cada uma delas aqui. As builds que eu mais recomendo pro F2Play, que são as que eu vou fazer, que eu não tinha esse conhecimento no começo, é a do Storm Knight, que é muito forte. E junto com o Rito Zaloid. Então eu vou fazer uma build 3-3, por conta do buff de escalamento de ataque. Ele escalar com o 3-3 e vai me dar um bônus muito bom. Então, cara, na Storm Knight, o que é que eu vou utilizar na minha build? Eu vou utilizar o próprio Storm Knight, né? Que dá slow no ataque básico e também tem um dano muito alto. Eu vou usar a Flote Escolar, porque ela dá slow também. E vou usar, provavelmente, o War Machine no final do late game, porque ele tem um ataque em laser e ele dá stun. Tem uma chance de dar stun quando ele tá atacando alto. Então isso é uma coisa muito boa. Na build do Rito Zaloid, o que é que eu vou usar daqui? Eu vou usar o Riot Zaloid, que tem um dos danos mais altos do jogo e um escalonamento de crítico muito alto. E vou usar a Time Collector, que também dá slow. Então eu vou ter 3 personagens dando slow, ativando o buff de dano e fazer essa divisão de dano com o Zaloid e com o Storm Knight. Vou usar a Bioquímica, porque eu estou com a Bioquímica no momento. Eu tinha o Explox também, só que eu acabei matando ele pra fazer o meu Zaloid de 2 estrelas. E se não, eu acabaria usando ele, mas os dois vão dar elas por elas. É uma build que tá indo pra mim na arena aqui. Eu perdi muito poder por não estar com meus heróis 5, S com a Estrela Vermelha. Mas é algo que eu vou corrigir, né? Então como é que eu vou corrigir isso rápido? Eu tô conseguindo farmar aqui uma média de medalhas suficientes pra poder pegar heróis 1 a 2, né? Eu peguei essa medalha aqui, comprei já um herói. Tenho pra comprar outro. E vou pegar mais outro pra comprar. Como? Eu tô fazendo esse farm com a Legião, né? Quando vocês executam os boys aqui da Legião, ele tem essas caixas que dropam. E tem umas outras, um pouquinho mais pra cá, que também dropam outras coisas. Essas primeiras vão dropar dinheiro, XP de heróis, essas coisas. E as últimas vão dropar Hero Souls e Heroinion. Esse Heroinion é a moeda que a gente usa pra poder pegar e comprar heróis. Então uma coisa que eu percebi. O piso 5, ele é bem tranquilo de fazer. E quando você faz sozinho, né? E você conclui ele sozinho, tem uma chance muito maior de vir herói. Então assim, aqui que tá dando 400, essa caixa demora, se eu não me engano, são 8 horas pra abrir. Então você consegue pegar, tendo no máximo 3 caixas, né? Dependendo da sua sorte também. E farmar 1.200 com essa caixinha. Se você for uma pessoa muito sortuda, você vai farmar 3.600 ao longo do dia. Com as caixinhas, isso fazendo só o piso 5. E a cada piso que você vai subindo, as caixinhas vão aumentando de 80 em 80, certo? Beleza. Então, esse vídeo, tipo, é pra poder falar essa parte específica e pra poder mostrar pra galera a respeito da Epic Battle. Como eu falei, a Epic Battle você tem algumas que vão sendo liberadas por temporada e elas têm recompensas que vão sendo entregues, né? No caso da recompensa da primeira. É uma ideia nuclear que é interessante, o gold é bastante interessante. E eu usei a loja pra uma possível build que você vai fazer. Eu passei essa... Essa... Exploração aqui do Extreme. Eu não tinha nem 250k de poder. Agora vai ser um pouco mais fácil. Então, eu vou mostrar pra vocês a estratégia que eu fiz. Apesar do meu time estar muito forte, né? Então, eu não vou ter dificuldade pra poder passar. Mas, eu passei com o time que eu postei no primeiro vídeo, né? Que eu tava com 88% concluído no primeiro vídeo. E concluí o 100% quando eu peguei o... O Quintero aí. Agora é bem tranquilo, porque... Eu tô com o damage muito alto, então... Não vai dar dificuldade mesmo pra poder pegar e passar. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, a estratégia que eu fiz. Já que no... No primeiro vídeo eu não tinha feito essa gravação. Eu vou tentar não enrolar muito nesse vídeo. Pra ficar um vídeo no máximo de uns 15 minutos. Então, vamos lá. Você passou aqui, você vai pegar as habilidades de acordo com a... O teu tipo de herói e de acordo com o que você quer. No caso aqui, tipo, eu tenho redução de HP. Pra mim é interessante. E o hero slowdown. Por quê? Porque eu tenho heróis que dão slow. Então, pra mim isso é interessante. Então, eu vou priorizar isso daqui. Quando você passar, vai ter um baú logo por aqui. Um baú comum, tá? E... Você vai ter que fazer o segundo. Não vai ter pra onde correr. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, acelerar o 2x3. Eu tava travado em muitas missões, tá? E melhorou muito baixar um pouco o meu poder. Pra poder melhorar o Zelote. Muito mesmo. Quem passou essa cal pra mim foi o pessoal do meu clã. E... Eu comecei a ver no ranking um pouquinho. Que, tipo, muitas pessoas do Free to Play. Tão utilizando essa build por conta do... Quão OP ela é. Então, hero slowdown novamente. É o que eu vou escolher. E aqui, você vai ter uma opção de herói. Que ela vai variar, tá? Se você ver que o herói que tá aparecendo pra você. Não é algo que tu queira. É... Só resetar. Você pode resetar aqui embaixo. E vir pro começo. Você vai voltar com as 10 vidas, tá? Então, você pode testar bastante. O que que eu fiz quando eu cheguei aqui? Quando eu passei essas duas partes. Eu tava com mais ou menos 8 vidas. Essa daqui. Ela é muito mais fraca do que as outras vidas. Essas duas. Muito mesmo. E aqui tem um baitzinho. Que é uma recuperação de vida. Pra você ficar full life. Então, eu ignorei isso daqui. Porque... Se você morrer aqui no desafio. Você não vai ser quicado, tá? Você simplesmente não consegue lutar de novo. Como tem aquele restauro de vida. Então... É como se você tivesse um continue. Né? Então, fica bem... Bem tranquilo. Esses carrinhos são terríveis, cara. Os tipos do carrinho é... Se ele for o de bombeiro, aquele carrinho vermelho. Quando você mata ele... Ele destrói todos os monstros em volta. E se for esse azulzinho aí, ele dá stun no teu boneco, né? Então, isso é bem complicado quando o seu DPS, no caso da minha build aqui... Tá dependendo de um só boneco. É por isso que eu vou fazer o segundo com o Storm. Nesse pedaço aqui, vai ter um outro baú, tá? Esse baú aqui vai ter um baú dourado. Então, o que é que eu recomendo? Esse baú aqui é o da medalha nuclear. Você pode fazer essa passagem aqui. Se você tiver com pouca vida, você restaura essa vida. Foca aqui, pega a medalha nuclear. Reseta. E faz com a nuclear. Né? Então, tipo... Foi nessa maneira, na realidade, que eu fiz, né? Você... Eu fui passando. Pegando baús e resetando. Pegando baús e resetando. E foi a melhor maneira que eu achei. Algumas pessoas me perguntaram no Discord, né? Porque, tipo, eu anunciei também o vídeo dentro do jogo. E algumas pessoas iam falar comigo no Discord. Então, assim... Me perguntaram sobre a questão do cast. Se realmente não valia a pena e tudo. Cara, a questão do cast desse jogo... Não é que ela não vá valer a pena. A questão toda é porque é muito RNG. É... A gente tem um amigo que joga com a gente, né? Que ele escolheu fazer o sistema de cast. E investiu um pouco no game. Só que mesmo com o investimento, a comp dele, ela tá um pouco mais fraca ainda do que a minha e do que a de um outro amigo nosso. Pelo fato é o RNG mesmo. Entendeu? Tipo, e eu e esse outro amigo, a gente tá jogando no free. E... É... Ele fez esse investimento. Então, assim... Isso é uma coisa que não tem como ter controle. Não é algo que é culpa dele ou mérito nosso. Tipo... Cada um tem o seu esforço, suas coisas. Mas... Tirando nesse exemplo, porque a gente joga praticamente a mesma quantidade de horas por dia. A gente fica no Discord trocando ideias sobre isso. É... É mais o fator... Fator sorte mesmo. De você conseguir fazer boas invocações ou não. Né? Então... Isso daí é um motivo que eu não acho que vale muito a pena fazer o sistema de cast. Até porque você tem como conseguir, sim, todo esse crescimento aqui no free mesmo. Né? E vai ter um escalonamento... Talvez até melhor do que a pessoa que tá caixando. E isso não tem pra onde correr. É... Essas partes daqui, elas são bem tranquilas. Na outra também um damage porque eu não quis soltar as habilidades mesmo. Que eu acho que não tem necessidade nenhuma. No meu caso aqui que já completei. Beleza. E aqui a gente tem o boss, tá? Aqui vai ter outro baú. E atrás do boss vai ter o baú que vai dar o zelote. Aqui a gente tem mais um restauro de vidro. E... Ficar outro restauro de vidro. Então qual vai ser a estratégia que você vai fazer? Você vai passar por aqui. Né? Vai fazer os negócios normais. Vai tentar não utilizar isso daqui o máximo que você puder. Vai pegar a medalha. Vai resetar. Vai passar tudo. Você abriu aqui. Vamos botar que você tá com 3 de vidro. Luta com o boss, cara. Abre aqui e luta com o boss. Deixa o restauro de vidro pra ver se você vai precisar mesmo. E utiliza sempre a estratégia de quitar do jogo antes de pegar e perder. Porque aí você consegue manter as vidas que tu tem e fazer estratégia de posicionamento. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é você não se preocupar em matar o boss ou não. A ideia aqui é você pegar e tentar deixar passar o mínimo de mob possível. Vai passar o caminhão, acredito, ali. Não passou. E ficar com 3 de vida pro boss. Né? Porque o boss ele vai passar e ele vai te dar 3 de damage. Então vamos ver se isso vai rolar aqui agora. Olha lá. O boss tá descendo. Tá. Acabou que matou o boss. Mas ele vai passar e vai dar 3 de damage. Então aqui, passou alguns mobs, iria passar o boss e iria ficar com 2 de life. Iria pegar o zelote. Né? E aí você pode startar a tua build do free to play com a tua medalha e com as suas coisas normal. No quesito medalha, qual a estratégia que eu escolhi fazer, tá? Apesar de não ser a estratégia que tá dando mais poder. Se você tá dando mais poder, você pegar o máximo de medalhas possível. Eu escolhi pegar todas as medalhas azuis agora e melhorar as que eu queria. E agora eu vou focar nas roxas. Fazendo a arena, né? Eu vou começar a comprar aqui nas relíquias os fragmentos de medalha que eu quero. E na pica ou arena eu vou comprar os fragmentos também que eu quero. Eu tô com 2 mil aqui de moeda. Então 3 mil eu posso pegar amanhã uma medalha que vai mudar. Vai alterar qual vai ser o tipo de medalha. Todo dia ela muda. E se não for a medalha que eu queira, ou eu espero, ou eu compro fragmentos aqui e faço, né? As medalhas que eu quero. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu vou ver se amanhã eu faço ou uma live ou um vídeo a respeito da estratégia que eu tô utilizando na pica ou arena. Que não é uma estratégia minha, tá? É uma estratégia tipo que um amigo meu me ensinou porque a minha estratégia não tava legal. E é muito importante vocês focarem na pica ou arena por causa da recompensa que vocês ganham de ouro. À medida que vocês vão subindo o rank. Cara, isso aqui é ilusão. Você não vai catar o primeiro lugar desse cara nem a pau. Mas tipo, as recompensas de ouro são muito grandes. Né? Que você vai ganhando. Mas aqui vocês veem que eu tô no rank 375. Até um 160, 150. Não, mais 160 não. Acho que mais que isso ainda, cara. Até o platina eu acho que é tranquilo pra se pegar. Então o platina aqui ele tá dando mil de ouro de recompensa. Que é uma recompensa bem legal. Então eu vou ver se eu trago esse vídeo depois passando essa estratégia. E... é isso. Um abraço galera e até o próximo vídeo. Um abraço.